Quem é esse CIO que está surgindo com a transformação digital? Essa é uma boa pergunta. Na verdade é o seguinte, esse CIO está sendo construído. Por quê? Porque esse mundo constante de transformação, na verdade a gente está sendo impulsionado pelas áreas de negócio, pelo mercado, a sociedade está mudando e esse novo CIO vai ser um profissional muito voltado para a inovação, para o diferencial, para tentar trazer novos negócios, para tentar olhar o mercado com viagem diferente, talvez de irrupção, olhar talvez para uma empresa pequenininha que está surgindo ali do seu lado, como uma possível concorrente, um possível substituto no futuro. Então ele é muito mais criativo, ele é muito mais crítico, muito mais inovador, vamos dizer assim. Mas quando a gente pensa, e até usando uma frase aqui do CIO da Azul Seguros, quem vai cuidar da água e esgoto? Cada vez mais você vê uma tecnologia sendo comodizada, commodities. Então você tem empresas, por exemplo, que são especializadas em data center, então não faz sentido eu ter um data center dentro da minha empresa. Eu tenho empresa especializada na parte de comunicação e colaboração, então por que eu vou também criar toda uma estrutura, toda uma equipe dentro da minha empresa? Então cada vez mais esse esgoto vai ser comoditizado, cada vez mais ele vai ser terceirizado. E aí sim o CIO vai estar direcionado para o que realmente importa, que é o que? Agregar valor, diferenciar competitivo, trazer ganho, no final o que importa é o lucro, trazer lucro para os próprios sócios e para a empresa. Como é que fica essa convivência do legado com a inovação? Esse é o nosso grande desafio, por quê? Por mais que a gente pense em inovação, por mais que a gente pense em criar um meio digital, e também está tendo uma dicotomia, inovar é criar um aplicativo móvel, inovar é colocar o meu negócio em um aplicativo móvel, na hora que você olha o teu legado, no final esse teu aplicativo vai ter que conectar nesse legado. Então ele é lindo para você experimentar, é lindo para você testar novos modelos, mas no final ele vai ter que integrar a sua espinha dorsal, trazendo o que? Trazendo segurança, escalabilidade, questão de vulnerabilidade e outros assuntos mais de segurança. Como é que o CIO, como é que a área de TI vai funcionar nos próximos anos? Qual é a maior pressão que você acha que vai vir para a área de TI em 2019? A maior pressão já existe, a maior pressão está sendo o quê? Por diferencial competitivo, por agregação de valor. E agregação de valor não só por valor, mas por resultado, por solução de problemas existentes. E acho que esse é, vamos dizer assim, é o nosso maior desafio. Como é que eu vou perpetuar minha empresa num mercado tão em constante mudança, sendo tão transformado, vamos dizer assim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.